Para mim o serviço abnegado é quando você esquece do seu próprio interesse e busca reconhecer qual é a necessidade da comunidade e você dá o seu tempo e as suas capacidades para poder satisfazer essa necessidade e não pensando no ganho pessoal, mas sim no desenvolvimento da sua comunidade e das pessoas ao seu redor. O quanto eu aí tento se achar, como chamar, você está no mentir o que você achou quando chegar com um trabalho onde está um trabalho, então eu信i o que você recebe, porque você achou isso, agora você achou um amigo, que você achou um amigo realista, que você achou um amigo inteiro de criança na vida e eu meninais quem eu preciso de sua mulher Há-há-há. Há-há-há. Por isso você também ganha o benefício e eles também ganham o benefício. Quando você faz serviço, você não pode ser tão selfes. Isso é o que você disse como selfless serviço. através desse serviço podemos crescer nós mesmos. Podemos aprender não somente das outras pessoas que temos a oportunidade de ajudar, mas também aprendemos de nós mesmos. Por quê? Porque desenvolvemos muitas qualidades, desenvolvemos nossas potencialidades e aprendemos de nós mesmos como pessoas. Nós vivemos hoje em uma sociedade que vivemos com uma grande equidade. E também vivemos antes de outras pessoas com egoismos. E se compararmos isso com o princípio do serviço do serviço, você pode ver se, que há um grande diferença. E quando nós serviços do serviço, nós chegamos ao longo do serviço, então nós chegamos ao longo do serviço, onde nós fazemos algo pequeno para algo maior. Nós temos uma grande equipe de trabalho. Eu acho que qualquer um dia deve ser muito obrigada. Beleza, seja que isso é trabalho, seja que isso é trabalho, seja que isso é meu trabalho de trabalho. com outras pessoas. Nós temos que trabalharmos coletivamente para que possamos fazer uma diferença. E isso transforma a vida da comunidade em si. Nós vamos ao nosso objetivo, a paz e a unidade da humanidade, muito mais perto.